Plugar mais de uma conta no Bling é possível quando a gente fala de MELI? Quais as limitações que eu posso ter? Quando é Mercado Livre, só Mercado Livre, tá, pessoal? É possível a gente plugar mais de uma conta no Bling e aí vamos colocar as ressalvas. As ressalvas são as quais, principalmente na questão de nota fiscal, se você utiliza o faturador Mercado Livre, utiliza por lá, porque na segunda conta o CNPJ é diferente, então você não vai poder emitir a nota fiscal por esse Bling. Então, o que a gente costuma falar aqui, quando você tem duas contas do MELI, você só apenas faz o controle de estoque ali do canal e o controle de pedidos, porque é o pedido que vai fazer o giro do estoque. Então, você tem ali aquele controle, consegue gerar relatório de pedido, consegue fazer tudo certinho, porém, essa ressalva é muito importante da nota fiscal ser feita pelo faturador, tá? E até um ponto aqui que eu vou deixar ali, sempre bom deixar o faturador do Mercado Livre disponível, tá, pessoal? Porque outro dia, por exemplo, aconteceu do sistema Blink cair. É normal, pode acontecer, o sistema aconteceu alguma coisa, zerou. E aí, quem tinha o faturador, conseguiu dar prosseguimento pela plataforma. Então, vale a pena também deixar lá pronto, para se caso, é um famoso backup, né? Se eu não tenho um lado, eu consigo do outro, e aí eu consigo dar seguimento no meu dia a dia tranquilamente. Planejamento, de novo, né? Eu planejo o plano de backup dentro do meu negócio, né? É muito bom, igual quando a gente fala, né? Planeja aí uma opção de internet, ou pensa se um dia você chegar... Cara, já aconteceu de tipo... E não foi dentro do mundo, do nosso mundo de e-commerce, mas um dia a minha dentista ligou para desmarcar a minha consulta, porque tinham roubado o quadro de força do poste da empresa dela. Os caras foram lá e roubaram com tudo. Tipo, cortaram, roubaram, tiraram daí do negócio dela. Levaram embora. Cara, ela ficou um dia e meio sem força ali. E aí, qual que é o teu plano se acabar a energia? Qual o teu plano se acabar... Cara, é sair correndo com a zebra e ir para a tua casa, faturar tudo, trazer e dar sequência? Planejamento. Até o pior cenário tem que ser planejado. É muito importante quando a gente olha para o nosso negócio, tá? E na integração, isso nunca vai ser diferente. Ponto importante, como o Balone falou, você pode plugar quantos marketplaces você quiser, quantas contas você quiser no Bling. Desde que você não vá saturar por inscrições estaduais diferentes, vamos falar assim. Porque ele só permite um certificado digital plugado na conta. Então, essa é a limitação hoje do Bling, que é o faturamento. E a gente tem desenhos ali, a gente já mostrou em Aldo Alta, tem aula da galera de integração, né? Mas a gente já mostrou, a gente faz esse desenho na consultoria também quando precisa, que são como ir casando essa junção de necessidade de novo, né? Mas por que que eu vou plugar mais uma conta ali? Antes de plugar, o que eu tenho que fazer para plugar e ser eficiente? Então, de novo, planejar a integração. E é isso que a gente vai fazer juntos. 14, 15, 16. Vai ter uma parte. Depois a gente vir mapeando vários pontos que você vai mapear quais as soluções que você precisa de integração para que o seu 2022 seja daquela forma que você está planejando. Para que você preveja os gastos. Porque depois vai ter o planejamento financeiro onde você vai botar os reazinhos ali no final antes de finalizar o teu planejamento, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá.